E aí galera, vou fazer de novo aqui o vídeo do congelamento do telefone. Primeira vez eu não gostei que eu tive que botar umas caçambas de gelo, dessa vez vai ficar massa. Beleza? Vou congelar aqui, vou deixar o tempo que for necessário para congelar. Olha a quantidade de água aí. Só vou tirar quando estiver totalmente pedrado. Beleza? Dessa vez eu quero fazer o vídeo top do congelamento do Dodge S60. E aí galera, agora sim. Dodge S60 congelado de verdade. Beleza? Botar aqui para não sujar tudo. E aí Bora ver. E aí Completamente congelado. Tá vendo aí? Dessa vez aqui não foi... Não foi barra de gelo não, foi congelado geral. Olha aí, uhul. Dodge rodando. Vamos quebrar agora para ver como é que foi. Olha aí. Ó o bloquinho de gelo. E aí O botão congelou geral aqui. Ah, meu amigo! Aqui é o celular, viu, meu irmão? Aqui é o celular. Quero ver agora ter dúvidas sobre esse negócio de congelamento aqui. Olha! O tempo que levou, quase 5 horas para congelar esse bicho. Ó, tudo congelado, ó. Foi 5 horas, meu amigo. 5 de congelamento. Beleza? Vou dar uma secada aqui nele. Olha o gênero, tudo grudado aqui, ó. Tudo grudado. Nos parafusos, em todo lugar. Beleza? Ele tá pedrado, meu amigo. Chegou, você não consegue nem segurar. Ó, o gelo aqui, ó. Pronto. Pelo teste do gelo, já passou. Já ligou, ó, de novo. Já tinha de ligar para reiniciar. Cara, teste do gelo, aprovado. Esse é o celular. Ó, a barra de gelo. Tá doido. Também não faço mais, não. No gelo já não faço mais, porque eu tô brincando com a sorte. Beleza? Quem gostou aí, ó. Deixa sua curtida. Deixa seu like aí. Aprovado. Dodge S60. Aprovado. No teste do gelo. Agora sim, o teste do gelo. Esse aí não teve curva de gelo, não. Foi a barra geral mesmo. Beleza? Fui.